Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Astro Corretora. A gente começa aqui a nossa visão do mercado financeiro. Hoje é dia 21 de fevereiro, sexta-feira, véspera de carnaval. Então a gente vai falar sobre a semana passada, a semana que se encerra hoje, dia 21 de fevereiro. A semana ficou pautada novamente pelo coronavírus, a doença está gerando preocupação. E hoje a gente teve também muito resultado corporativo sendo divulgado. Bom, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, então o mercado ficou mais fraco por conta de liquidez. E na terça-feira tinha tudo para voltar, a expectativa é que a coronavírus está desacelerando, a doença está sob controle. Na terça-feira a Apple, a empresa Apple, ela informou que decorrente da falta de suprimentos, porque a China está parada literalmente, então vai faltar suprimentos para a indústria, para as diferentes indústrias que ela tem. Então a Apple já falou que o primeiro trimestre vai ser prejudicado. E junto com isso outras empresas também vão sinalizar isso. Então a luz amarela acesa, o mercado acionário começou, entrou num ciclo de volatilidade muito forte. Logicamente, numa situação dessa, o pessoal começa a ficar preocupado pela propagação. Inclusive a doença está correndo mais forte agora fora da China. Em outros países vizinhos isso gera preocupação. Em termos de dados estatísticos, o número de pessoas contaminadas foi de 75.751 pessoas, até agora, desde que a doença surgiu, 2.130 em óbito e 16.837 pessoas curadas pela doença. Logicamente o pessoal fica preocupado, porque a economia mundial pode fraquejar por conta disso nesse primeiro trimestre. Então isso leva a atenção aos bancos centrais. Nessa semana o Banco Central da China reduziu os juros e o Banco Central da Turquia também. E isso pode ser seguido conforme a evolução da doença no mundo. É uma coisa a ser acompanhada. É muita incerteza por conta da doença. Resultados corporativos aqui na semana saiu vários. Agora você tem os destaques positivos. Os destaques positivos foram números muito fortes, sólidos. Magazine Luiza, WEG, Minerva, a Petrobras veio com um belo resultado, IRB, Marfrig. E do lado oposto, quem veio com números fracos, Gerdau, Pão de Açúcar e Vale. A Vale divulgou no quarto trimestre um prejuízo, prejuizão. Ela já havia sinalizado que ela ia fazer baixa de ativo, imperme. Mas aí veio maior, as deduções já eram maiores do que se imaginava. Consequentemente o prejuízo foi muito grande. E no acumulado ano acabou vindo com prejuízo também. Está explicado, a gente sabe que é brumadinho. A empresa dela fecha o ano com uma dívida muito baixa. A relação dívida da Alecrimidade da Vale é 0,5 vezes. Isso não é nada. Então ela está bem preparada para começar o ano. Agora precisa ver a contaminação da doença que vai ter nos preços das comodas. Uma coisa a gente acompanhar. Bom, semana com essa volatilidade toda, fluxo de notícias, o Ibovespa fecha a semana com negativo. O Ibovespa vai fechar com um pouco menos de 1% de queda. E do lado inverso, o dólar disparou. Claro, muita incerteza com a doença. E aqui dentro o cenário econômico também não ajuda. A economia não está decolando. E isso gera estresse no câmbio. O dólar fecha com quase 2% de alta na semana, cotado a 4,32. Vamos falar da pesquisa Focus. Bom, para final de ano, mudou só o IPCA e PIB para baixo. Então o IPCA que era 3,25 foi para 3,22. O PIB que era 2,30 foi para 2,23. A gente começa a ter um pouco de desconfiança dos números que se falavam de PIB para esse ano. Então ele vai começar a cair. Toda vez, eu acredito que nas próximas semanas que a gente vier falar aqui com vocês, a gente vai dar a notícia de que o PIB projetado está caindo. Como que fecha, então, as projeções da pesquisa Focus? O dólar para o final do ano, 4,10. O IGPM, 4%. O IPCA, 3,22. A Selic, 4,25. O PIB, 2,23. Então, começando o ano, então, estamos em fevereiro. Indo para o final de fevereiro com esses números. Bom, próxima semana. O Carnaval é comemorado em diversos locais do mundo. Mas o Brasil é peculiar. O Brasil para por causa do Carnaval. E o mundo lá fora não para. Então a gente tem uma semana curta. Segunda e terça o mercado não trabalha aqui. E só volta ao mercado financeiro na quarta tarde. Quando a Bolsa volta a funcionar e tudo mais. Então, tudo o que acontecer na segunda e terça dá vazão a um ajuste na quarta-feira quando o nosso mercado abrir. Então, isso gera um pouco dessa pressão vendedora que a gente vê hoje. O investidor querendo ficar livre de risco no curto prazo. Mas, enfim. Para a próxima semana, além do feriado, é o coronavírus. O coronavírus é o vetor para interferir no mercado financeiro. A agenda econômica sai PIB do quarto semestre da Alemanha e dos Estados Unidos. Aqui sai o PNAD contínuo. Aqui é a taxa de desemprego. Indicadores de inflação e balança comercial. Resultados corporativos. Tem pouco, mas a Aliança, Marco Polo, STT e Iambev. Essa é a agenda, né? Agenda para a próxima semana. E espero que vocês tenham todos um bom Carnaval. Um abraço a todos. A gente volta semana que vem para atualizar os dados para vocês. Um abraço.